A atriz não gostou de ouvir a ex-Paniquette dizer que Milade Miaela ajudou em momentos difíceis. Aline Mineiro conversava com Marina Ferrari sobre os desdobramentos da formação de roça de terça-feira, 16, em A Fazenda 13, quando Valentina Francavila se aproximou da dupla para saber por qual razão a ex-amiga disse que Milade Miaela atirou do buraco, num momento difícil. Veja também. Solange Gomes esmaga sabonete de Valentina Francavila em A Fazenda 13, ingrata, falsa e mascarada. Theo Becker revela convite para a reality da Globo, eu recusei. Aline Mineiro, Rico Melquiedes, Solange Gomes e Valentina Francavila formam a nona roça de A Fazenda 13. A ex-Paniquette disse que não queria criar um conflito com a atriz e a ex-assistente de palco de Ratinho falou a que veio, não quero brigar, só quero entender quando você falou, ah, me surpreendi muito com a Milade, ela me tirou do buraco. A paulista confirmou que a Maranhense foi uma de suas surpresas no jogo. É, indagou a ex-funcionária do SBT. Não falei que ela ia vir brigar comigo, comentou a namorada de Léo Lins. Brigar não, eu tô surpresa, devolveu a amiga de Diane Melo. Val, eu tô surpresa com você por tanta coisa, declarou a parceira de Rico Melquiedes. Com o quê? Quis saber Val. Aquele momento que você chegou e disse que ia se afastar de mim, porque eu tava conversando com o Bill, explicou a Aline. Eu não falei por isso, Aline, retrucou a italiana. Eu tenho o direito de conversar com quem eu quiser, rebateu a morena. E eu não tenho o direito de me afastar de você, soltou a peua do cabelo azul. Se afastar de mim, porque eu tô conversando com o Bill, questionou a morena. Valentina, então, fala das críticas que a ex-aliada fez sobre Rico e Aline deixou a rival falando sozinha, ela sempre faz isso, agora eu que não quero conversar não, deixa meu espaço, é demais pra mim cabeça. Sozinha com Val, Marina alertou, acorda, mulher. A date botou na roça. A date botou na roça.